Para você que se liga no canal, seja muito bem-vindo, muito boa noite para você que já está aí ao vivo com a gente, já falamos ao vivo aqui direto da Arena Oeste do Pará para o terceiro jogo da noite entre São Sebastião e a equipe da Pulga, a equipe da Pulga com grandes jovens, revelações do nosso futsal, já está aí a aposta para receber a equipe forte do São Sebastião como atletas experientes, daqui a pouco a bola vai rolar e você vai estar ligado aqui no canal, vai compartilhando esse link, divulga no grupo aí dos amigos aí da família, não deixe de curtir, se inscreva no canal, ative o sininho aí para você receber as notificações aí, toda vez que a gente estiver ao vivo você vai estar ligado nos nossos eventos esportivos aqui em Santarém, o parceiro Lúcio já está por aqui, vai trazer as fortes emoções aí do grande jogão É isso aí, a bola vai estar rolando aqui Você que está se ligando, seja muito bem-vindo, vamos lá para esse jogão, Pulga e São Sebastião A bola continua rolando, a bola continua rolando já aqui no campo, aqui na Arena Oeste para Pulga e São Sebastião, Pulga e São Sebastião aí, equipe de São Sebastião com a bola no pé jogador, jogador cabelo número 7 novamente, né? Estava por ali, novamente, estava por ali, pressionava o jogador no time da Pulga, que é o cabelo número 8, né? do número 1, o Cauã, jogador cabelo número 8, lançado por ali, fez o lançamento por ali jogador do São Sebastião, cedeu o lateral, o lateral para o time da Pulga, lateral para o time da Pulga é o Cauã, no cabelo número 8, já vai fazer o lançamento, aí vai para o seu companheiro novamente é o jogador cabelo número 5, o 5, é o Pimenta, é o Pimenta, a cabelo número 5 entregou para o novamente o Cauã, novamente recebe por ali, o jogador, jogador cabelo número 10, o cabelo número 10 do time da Pulga é o Lucas, cabelo número 10 da Pulga, novamente por ali, pressionava o jogador do time do São Sebastião é o 9, é o Cauã do time da Pulga, é noite de futsal, noite de futsal aqui na Arena Oeste noite de futsal na Arena Oeste, está jogando ali, o jogador do time do São Sebastião, novamente, recebe por aqui o jogador cabelo número 8, fez o lançamento por ali, entregou para o subtencionado por ali, para o jogador o cabelo número 9 do time do São Sebastião, novamente, tentado por ali, bateu, chega o goleiro do time da Pulga é, o Isaac, rapaz, o galera Isaac do time da Pulga aí, tem colocado, tirou, segurou, né e já sai jogando, já sai jogando, já sai jogando ali, e já sai jogando o time da Pulga aqui, o cabelo número 5, é o Pimenta, pegou para seus companheiros novamente aqui na zaga do time da Pulga aí, o jogador, o cabelo é o 8, é o Cauã, novamente, pressionava o time do São Sebastião ali o Cauã, com a bola no pé, a cabeça número 8, tentado por ali, e não alcançou, e somente lateral, lateral, lateral para o time, lateral para o time do, lateral para o time do, o time do São Sebastião, já se feita a cobrança aqui, já se feita a cobrança aqui, São Sebastião e Pulga, São Sebastião aí, Pulga bateu, jogador, camisa número 8, é, mas chegava com perigo, é o time do São Sebastião aí, chegava com perigo o time do São Sebastião por ali, aí se feita a cobrança por ali, já se feita a cobrança, pressionava o ataque aqui do time da Pulga, 0x0 no, o time do São Sebastião, 0x0 no placar, 0x0 no São Sebastião, essa noite de futsal, nossa noite de futsal, o São Sebastião pressiona aí, o time da Pulga aí, mais uma vez o jogador do time da Pulga, faz o lançamento por ali, segura um pouco, recebe ali, novamente o time, o time da Pulga chegando por ali, o cara vai bater, chega o goleiro do São Sebastião, é, rapaz, chegava com perigo o time da Pulga aí, mas o goleiro do São Sebastião tirando por ali, novamente, é, é o jogador, é o camisa, é o camisa número 99, matos, jogador matos, camisa número 99 do time da Pulga, eu matos, cabalou do pé, segura do time do São Sebastião, chega a zaga do time da Pulga, voltando para, para, é lateral, é o 9, é o jogador, é o malto, joga o malto, cabisa número 9 do time da Pulga, recebe o do time do São Sebastião, recebe aqui, ele segura um pouco, vai fazer o lançamento, novamente o time do São Sebastião, chega, o jogador do time da Pulga, ele segura um pouco, vai fazer o lançamento, segura aí, aí a zaga aí, já sai jogando aí, entrega para seus companheiros aí, recebe por ali, recebe por ali, é o Cauê, o Cauê, o Cauê, camisa número 9 do time da Pulga, é o baixinho da Pulga, o baixinho da Pulga, aí o camisa número 8, o jogador pimenta, camisa número 5, entregou para seus companheiros novamente, chega a zaga do São Sebastião por ali, tem o jogador, tem o jogador, tem o jogador mal, matos, jogador matos, ele, tem o jogador mal, que chegou por ali, novamente a Pulga, recebeu por ali, o jogador, é o Lucas, camisa número 10, jogador do time da Pulga, o jogador, camisa número 8, novamente foi o Cauê, o Cauê, o Cauê, tem o jogador bem colocado, o goleiro do time do São Sebastião por ali, jogador mal, que foi por ali, novamente, vai fazer o lançamento, é o 10, é o Nenê, o cabiseta número 10, bateu, chega a zaga do time ali do time da Pulga, é o jogador, o menê do time do São Sebastião, o jogador, o cabiseta número 10, novamente pressionado, tem que entrar por ali, olha, para você, estava por ali, procurado o caminho do gol, bateu, chega o goleiro, rapaz, o goleiro, o goleiro, o Gabriel, o Gabriel do time do São Sebastião, o goleiro do São Sebastião, o Gabriel já foi colocado, aí o bolo em movimento ali para o time do São Sebastião, jogando ali, o jogador no Nenê, o cabiseta número 10, recebe aqui o 7, é o Alex, o Alex, o time do São Sebastião novamente aí, chega para o seu companheiro aí, vai fazer o lançamento por ali, novamente, é o cabiseta número 8, o time do, tentava por ali, o jogador do, é, chegava com perigo o jogador do time do São Sebastião, o time do São Sebastião, jogador do time da Pulga, já bate a bola aí, já está jogando aqui na zaga, vai tentar o lançamento por ali, ali, recebe por ali, jogador, o jogador Lucas, camisa número 10 novamente, tem vencer nada por ali, é o time do São Sebastião, ele segura um pouco, vai fazer o lançamento novamente, o tempo de arroz do time do primeiro, tentou por ali, mas não conseguiu aí, ficou com, é, ficou com lateral, ficou com lateral o time do São Sebastião, já está jogando por aqui, o goleiro do time do São Sebastião, é o jogador Maltos, camisa número 9, entregou para seus companheiros novamente, tentava por ali o jogador, camisa número 8, é, mas não conseguiu alcançar o seu companheiro, esse foi o tiro de meta, foi o tiro de meta aí, para o goleiro, o goleiro da Pulga, é o Isaac. O jogador, o jogador, o jogador correu do time da Pulga, estava por ali, aí o jogador do São Sebastião, camisa número 7, é o Alex, recebe ali, jogador Maltos novamente, entregou para seus companheiros por ali, novamente vai fazer o lançamento ali, o time do São Sebastião pressionava, a Pulga pressionou por ali, o jogador do time da Pulga, tentava por ali, bateu, chega o goleiro, é rapaz, é o Gustavo do time da Pulga, tentava, chegava por ali, é, mas o goleiro, bateu pressionado do goleiro Gabriel, aí do time do São Sebastião, rapaz, é o camisa número 7, já na cobrança, é o Gustavo para o time, já fez o lançamento por ali, né, tiro de canto, tiro de canto ali para o time, tiro de canto ali para o time, tiro de canto ali para o time da Pulga, 0x0 no placar, 0x0 no placar, nesta noite de futsal, noite de futsal, aqui na Arena, na Arena Oeste, olha o time da Pulga, tentava por ali, o jogador do time do São Sebastião, e o jogador, jogador Isaac, olha o time do São Sebastião, tentava por ali, pressionava por ali o hábito, o hábito, é, a terra já que se fica a cobrança, fica a cobrança, jogador, é o jogador, Lucas do time da Pulga, menos 10, recebe aqui novamente Lucas, ele segura um pouco, deixa a bola no pé, vai fazer o lançamento, novamente recebe para o seu companheiro por ali, é o jogador, camisa número 9, é o Cauê, Cauê, camisa número 9, pressionado por ali, é o lateral, lateral, é o tiro de canto, tiro de canto para o time da Pulga, é o jogador Gustavo, o jogador Gustavo vai fazer o lançamento por ali, pressionava a zaga do São Sebastião ali, segura, novamente chama o ataque aqui, é a camisa número 8 do time do São Sebastião, tentava por ali novamente, é o 7, é o Alex, faz o lançamento por ali, chega o São Sebastião por ali, e a zaga da Pulga chega por ali, com o jogador, camisa número 9, novamente, vencendo um pouco, é o jogador, é o jogador, jogador malto do time do São Sebastião, ele segura um pouco, vai pressionado por ali, novamente, uma falta para o, é uma falta, o Ávito pegou uma falta em cima do lance para o time da Pulga. Já foi feito a cobrança, o jogador, o jogador Pimenta, o jogador Pimenta para o time da Pulga, jogador Pimenta para o time da Pulga, é o, sabe aí, é o jogador, é o jogador Lucas do time da Pulga, cabeça número 10, aí, subiu um pouco, volta aqui para, volta aqui para o Isaac, o goleiro do time da Pulga, faz o lançamento por ali, pressionado novamente, olha o time da Pulga tentado por ali, chega, tentava por ali, mas o goleiro, o goleiro Gabriel, do time do São Sebastião, vai jogando por ali, as duas equipas, dois equipos, 0x0, foi ali, movimentando 0x0, essa noite de futsal, noite de futsal, aqui na Arena OEC, na terceira rodada da Copa Regional de Futsal, novamente tentava por ali, o São Sebastião ali, aí chegava com perigo, bateu a esquerda, a esquerda do goleiro, do goleiro Isaac, só tiro de, só tiro de metro, só tiro de metro para o jogador, eu tive da Pulga, é o jogador Lucas, segura um pouco aí, é o jogador Pimenta, vai fazer o lançamento para os seus companheiros, recebe aqui, novamente, jogador Pimenta, camisa número 5, é o bate-bola aqui na zaga, é o Lucas, camisa número 10, tentado por ali para chamar os seus companheiros, mas ele tentou por ali, chega o goleiro do, o goleiro Isaac aí, lá do que pegou, é uma falta, uma falta aí, para o time do São Sebastião, uma falta que leva perigo aí para o goleiro, para o goleiro Isaac do time da Pulga, prepara-se para a cobrança, o jogador do time do, do São Sebastião, prepara o jogador do time do São Sebastião aí, o goleiro Isaac do time 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 Tchau, tchau. 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 para fazer ela aí, para cá nessa noite, nessa noite, essa noite de confissão, já reflete a mudança, o de Chassa Banteão, a senhora ele joga com Alex, isso aí, novamente, tem que ir para a sua mente, já o jogador, não é, não é, não é, não é, quando termina, termina o primeiro tempo, o primeiro tempo aí, o primeiro tempo, agora, aquela conversa entre os jogadores, os treinadores aí, para voltar para o segundo tempo, tarde de noite, noite de Futsal, aqui na Arena Oeste do Paraná, terceira rodada, quinta copa, Fute-Oeste de Futsal, é isso aí, final do primeiro tempo aí, das duas equipes aí, as equipes aí do Tapuga, contra a equipe do São Sebastião aí, que estão aí na quadra aí, final do primeiro tempo, 0x0 neste grande jogão aí, lembrando que é o terceiro jogo da noite, essa aqui é a Copa Regional de Futsal, aí, você curtindo aí com a gente aí, ao vivo e exclusivo, direto da Arena Oeste do Paraná, não deixe de, não deixe, aproveita o momento aí, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, se você não é inscrito, dê essa moral para a gente aí, ative o sininho de notificação, assim que a gente estiver ao vivo, você vai estar também curtindo com a gente aí, lembrando que a gente está com, fazendo aí os jogos aí da Copa, né, agradecendo aí os dirigentes, os presidentes das equipes aí, que estão fortalecendo aí o canal aí, para a gente estar divulgando, mostrando esses grandes jogos aí, tá? Parceiro aí, a galera ali, está tudo ali, galera ali do parceiro Macica ali, Galera do Macica, o Mário, a turma ali, está tudo ligado ali, a equipe do Zenit aí, é a equipe do Zenit que fez um jogão agora com a NB Sport, estão todo mundo ligado aí, 0x0 com o jogo deles, agora é o terceiro jogo aqui da noite, e você com a gente aí, vai compartilhando, vai comentando esse jogão aí, daqui a pouco a gente volta, aí com você para o segundo tempo, a equipe do São Sebastião contra a equipe do Zenit. a equipe do Zenit. a equipe do Zenit. Amém. 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 O time de cada para o time. Tile da Pusga. É o Cauê. O jogador do time da Pusga. O jogador Cauê. O lançamento para a gente para o time da Pusga. O treinamento da Pusga. O jogador da 2. É o jogador do time da Pusga. O jogador do time do time da Pusga. Vamos no quarto, vamos cedo de goleiro para comer O que a saiyou o campeonato do grande goleiro. O campeonato lê o campeonato. O campeonato que, pra ele, é o Lucas capítulo número 100 do Samparacinho. Recebe a dinamalite Lucas, é capítulo número 6 do campeonato. O campeonato é o campeonato da Ruy. O campeonato do campeonato da Ruy. Camilo é o campeonato do campeonato! O campeonato do campeonato. Para o time da Puma Para o time da Puma Recebemos o programa A gente saiu novamente O jogador de time da Puma Apenas canada por ali Relotamo Relotamo na capítulo R$ 28 E... Consegue o lateral Consegue o lateral Para o time da Puma Lunte de condição Aquilo na Arena Web Tilo aqui Você apoiando O que é o Jornal da Manhã? 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 E aí Vai no placardão, vai no placardão essa parte. Sai nessa multidifintição, multidifintição. É o jogador, o jogador Gustavo, o jogador. Ele tava caminhando pelos sete metros agora. Ai, que pedi. Ai, que pedi. É um jogador. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. E chega o... O que é isso? O Alta, o primeiro nota de equilíbrio do São Sebastião, a série aqui, trocador Elcatita, primeiro sliver, e da série do Alta, o 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 caminho de gol, 0 a 0, 0 a 0 destacado, e do Sinai, o nome do Instituto de Alta, o 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 Alta, a Serra, e tem a mancada que tem que conversar com jogador e treinadores aí, no Tide FUT, saúde, saúde, saúde em Colabonde, aqui na Arena Oeste, é verdade o que estão acompanhando você, está acompanhando pelo cara, levando isso, O nosso amigo Wanderson que prestigia e gosta e apoia o futebol, lembrando também que nós temos o nosso sistema de som lá na Grande Era do Santanezinho, que fazemos as coberturas nos jogos, nos transpais na cidade, no TV, no Planalto, brevemente nós vamos estar também com o nosso Raimundo Santura, nós vamos estar brevemente com o item, se inútil, agora vamos também fazer uma parceria aí com o nosso amigo Wanderson aí, brevemente aí, a signora Ana Santura entrar em ação, é do sistema digital aí, ele vem assim, as duas equilibri, já estão voltando aí, os dois equibus já estão voltando aí, filme da Prova, tive que o São Sebastião aí, Zó, Zó por arquivo daardo, o rapazeta Rado, 0 a 0,1 paraasy, 0 a 0,1 para зап��, ele Phiong Tiguan, que tá indo até o salvo, aqui na Arena Oeste. E aí 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 ... E eu sei que eu convivei um goleiro de saqueta. Só uma caindo aqui para este campeonato. Estou aqui na minha cidade... Estantei estandei... Estandei pelo suporte e tornei do seu governo. Estandei pelo suporte e voltou ao suporte de equipamento. E eu quero levar na tarde do suporte à palma. E eu quero levar na tarde do suporte à palma. Vamos lá no local, vamos lá no local, que é o professor Caneta, não serve aqui o jogador, o jogador, eu, eu, eu... E o jogador Menei está vendo ele aí, eu desculpei, o jogador Menei está vendo ele aí, eu desculpei, vai, o jogador, eu desculpei, o jogador está vendo ele, ele está vendo lá. Parou, para o outro jogador, o jogador, o jogador, o time da curva. Azo, azo, azo fica, a cobrança, a cobrança, a gente ainda atiria o lateral, o lateral, o primeiro. Azo, azo, azo fica, a cobrança, a cobrança. Toma o sol, esse é o cara, não está a ver o cartão. O baixa, oeil, o perché a cobrança? O cara é o que está acontecendo, o cara é o que está acontecendo. Não vai estar em casa, não vai estar em casa. É a ponte de um salão, muito difícil de passar, muito difícil de passar. A final de nós. Nós estamos, já estamos de 23 horas e 7 minutos, passando o sete, a final de 29 horas. Veja a ponte de uma vez aqui. E a ponte de uma vez aqui. O cara é o que está acontecendo. Ponteu, 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 ponteu. Obrigado. 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 É que o papai nos seja guarde e dê uma boa noite a todos. Você que nos acompanhou pelo canal do Facebook no YouTube e do canal Valestuk Vucu. Boa noite. É isso aí, galera. Tivemos um problema técnico aqui nos minutos finais. A nossa internet felizmente caiu aqui, mas o jogo ficou 0x0. A equipe do São Sebastião contra a equipe da Pulga. Mas o jogo vai estar salvo aí. E você que... Infelizmente a internet caiu aqui no ginásio, né? Mas a gente tentou restabelecer o sinal aqui, mas a gente não conseguiu. A gente voltou já com os minutos finais, tá? Pedimos desculpa aí aos telespectadores, aos clubes aí, né? Por esse problema técnico, mas foi um problema de internet mesmo. Mas o jogo vai estar salvo. Aí você que queira curtir de novo esse restante finalzinho aí, vai estar lá no nosso YouTube, tá? Mas muito obrigado aí pra você que curtiu, que esteve com a gente. Nosso muito obrigado, nossa boa noite aí. Não deixe de compartilhar, se inscrever no nosso canal. Se Deus quiser, na próxima rodada a gente vai estar aqui fazendo a cobertura de novo. Agradecendo aos nossos patrocinadores, nossos amigos. É o parceiro Lúcio que esteve com a gente aí. Aos dirigentes, aos clubes aí que deram essa força pra gente. Muito obrigado aí. E até a próxima, se Deus quiser. Final da terceira rodada, 5x0 pra equipe do Cruzeiro, em cima do Tiradentes. 0x0 NB Sports e Zenit. E o terceiro e último jogo da noite foi a equipe do... Do São Sebastião contra a equipe da Puga. Boa noite, amigos. Fica com Deus e até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.